Essa não! É grave, doutor! Tem muita areia no estômago! Ele vai ficar bem! Seu filho está em boas mãos! Mas me conta, como isso aconteceu? Eu fui cruelmente atacada! E ela é a culpada! O que diz em sua defesa? Eu faria tudo de novo! Mas por quê? Ela me trolou! Eu disse que a areia tinha gosto de farofa! Quero as filmagens pra entender melhor! Temos que encontrá-lo! Socorro! Ele deve estar por perto! Aqui em cima! Meu Deus! Como você foi parar aí? Socorro! O que você está fazendo aqui? Eu fugi do meu dono! Mas por quê? Antes a gente viajava! Nas melhores estradas! Só que ele começou com trilhas! E o pior foram as manobras! Acabavam com o meu pneu! E um dia eu cansei! Você vai demitir ele hoje! Mas ele é um bom funcionário! Ele fez aquele inflável que saiu voando! É verdade! E o kit de química que pegou fogo! Mas ele está preparando uma barraca incrível! É a última chance dele! Tem três dias que Nicolau desapareceu! Ele é um grande amigo do pedal! As equipes de busca não descansam! Nós vamos trazer ele de volta! Nicolau, por que foges? Socorro! Ele deve estar por perto! Aqui em cima! Meu Deus! Como você foi parar aí?